Os Chisios Mochileros Nós vamos aproveitar que vamos passear com o nosso cachorro, o Tomate E vamos falar hoje sobre as 10 cidades medievais mais interessantes que nós conhecemos É, as Amuralhadas, viu? É isso aí Quem viaja vive três vezes Quando sonha, quando vai e quando recorda Agora é hora de recordar Diário de viagem dos tiozinhos mochileiros Então, na época medieval, as pessoas moravam em lugares fechados Nas Amuralhadas, cidades, ou então num castelo Não muito diferente no dia de hoje, em busca de segurança A gente adora esse tipo de cidade, visitar isso é mágoa, né? História, né? Muita coisa legal E a gente separou algumas aí Umas 10 cidades, as mais legais que a gente conheceu Muitas vão ficar de fora Você fala, nossa, é essa cidade? Na verdade, todas as cidades da Europa, quase todas Tinham muralhas antigamente, né? É, inclusive Paris era toda cercada, né? Hoje em dia ficaram só as portas, né? Por onde se entrava É verdade Por exemplo, cidades que nós não colocamos na lista São aquelas que as muralhas não são tão importantes hoje em dia Ou então já não existe, quase não existe mais Que nem York York, né? É uma cidade bárbara, mas a muralha tá só um pedaço Ciena 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 Nuremberg São várias cidades que a gente viu E não vai entrar nessa lista Só vai entrar aquelas Que a muralha é importante E ela dá a volta toda na cidade, ok? Aí chega a ser a atração da cidade É a grande atração Então, aí vamos começar Cadê a listinha que eu fiz aí? Tá aqui Então, também não vamos falar de algumas Quais são? É, óbitos Portugal A gente não chegou a conhecer Que a gente não foi Que o pessoal vai falar Que, ó, vocês não colocaram óbitos É porque a gente não foi Né? E outras cidades Por exemplo, cidades da Croácia É Que a gente não foi Eu sei que o dia que a gente for Pra conhecer melhor a Croácia Vai aparecer um monte de cidade bonita Amuralhada aí na lista Mas por enquanto não Mas vamos falar da cidade Que nós anotamos aí É, vamos começar Por descobertas nossas Cidades que não são muito visitadas Ah, é São cidades que a gente achou Assim, fomos procurar sem querer Ou então passando E daí descobrimos que era Legal, era amuralhada A gente nem sabia Por exemplo Trancoso em Portugal Trancoso, nós estávamos passeando de carro E resolvemos parar nessa cidade E descobrimos que ela é inteira amuralhada Inteira amuralhada A gente não sabia Passeamos lá dentro E seguimos viagem Qual que é a outra? Nordingland Nordingland Essa daí Ela faz parte da Rota Romântica E a gente fez a Rota Romântica e tal E essa cidade também A muralha dá a volta inteirinha Na cidade A cidade é menos interessante Do que algumas outras Mas a muralha está perfeita Você para o carro do lado de fora E dá a volta lá Qual mais? Assim como o Willingen Na Alemanha Essa sim Acho que pouca gente deve conhecer Essa pouca gente conhece E tem uma historinha A gente estava dentro do trem Sem destino Dentro do trem Subindo até Colônia E no meio do caminho A gente achou que estava com fome Vamos parar na primeira cidade que der Tem uma cidade aqui chamada Willingen A gente para Come alguma coisa Depois entra no trem de volta Uma hora depois e segue E aí a gente saiu da estação E viu essa cidade Amuralhada Amuralhada Inteirinha Muito legal Muito legal Essa é uma descoberta O dia que alguém for Vai gostar Quem gosta desse tipo de cidade medieval E tem Baltzern Também na Alemanha Baltzern é outra descoberta nossa Não é que é descoberta nossa É que é menos visitada A gente estava em Dresden Que é uma cidade grande Famosa para turista E a gente resolveu Dar um pulinho em Baltzern Que é pertinho A gente tem o passe Entramos num trem Fomos até lá Que cidade legal gente É uma daquelas Que a gente tem que pôr Na lista das mais bonitas Mas eu coloquei Na categoria das amuralhadas Porque as das bonitas Está muito cheio Quando a gente fizer Vocês vão saber Que cidades legais Que a gente tem pela frente Olha ele lá Tem que esperar um pouquinho Vamos ver Próxima categoria Não, aí se alguém Por acaso conhece Alguma dessas Comenta aí Ah, verdade A gente esquece De pedir para vocês Darem um like Assinar o canal E comentar Comenta o que está achando Da nossa classificação É, vai ter discussão Porque vai ter gente Que vai falar Imagina Tem uma outra Que é muito mais bonita A gente quer saber Qual é essa mais bonita Que um dia a gente vai Então anota aí Escreve aí O que você acha Agora a gente vai Na categoria Das microcidades amuralhadas Putz, é muito legal Qual que é? A primeira é a sorteira Sorteira Portugal Sorteira em Portugal Foi uma amiga Que deu a dica Ela é uma cidade amuralhada Toda inteira De pedras Casas de pedra Tudo de pedra Nós chegamos lá Não tinha ninguém Porque era fim do dia E é muito bonitinha Vale a pena conhecer Não tem nada Ninguém mora Peraí que eu vou jogar O cocô do tomate Vamos jogar o cocô do tomate Para continuar Peraí Caiu o cocô E quase caiu eu também Videocassetada Aí tem as outras duas microcidades Que eu lembro Outra também em Portugal Monsarrás Monsarrás É perto de uma outra Que nós vamos falar ainda Que também é amuralhada Famosa E essa Monsarrás Fica no alto de uma colina E em volta Você acha um descampado enorme Você consegue ter uma vista longa Dá para ver a Espanha de lá De Monsarrás E ela é pequenininha No alto da colina Interessante E qual que é a outra? E na Itália Monterigione Ah, mas essa daí é sensacional Nossa Essa foi demais Monterigione Nós descobrimos numa foto Ela é pequenininha E fica isolada No meio dos vinhedos Isso que é interessante É Cidadezinha Tem o que? Um hotel dentro Dois restaurantes E umas casinhas E umas lojinhas Você dá a volta na muralha Assim como dá a volta Num quarteirão Muito legal Pitoresca Muito pitoresca E agora nós vamos Para as onze mais legais Isso Nosso top onze Top onze Vai dar discussão agora Vamos ver Quem concorda com essa ordem E quem conhece Algumas dessas Vamos lá Pois é A onze Qual que é? Ávila Ávila Na Espanha Como é que é a Ávila? O que é o legal da cidade? A muralha A muralha A cidade em si é bonitinha Mas ela não é tão legal assim Quanto a muralha A muralha é espetacular Olha, muralha é diferente De todas as que a gente já conheceu Nós ficamos até de noite Morrendo de sono Para ver ela iluminada a noite Vale a pena fazer isso Foi muito legal Espanha Ávila Décima Avignon Avignon Na Provence Nós conhecemos muito rapidamente Avignon A gente promete que um dia a gente volta Para ver melhor Mas ela é toda amuralhada E Avignon é uma cidade histórica Onde moraram os papas Papas só moraram acho que em Roma E em Avignon É a época da história Que eles saíram de Roma E ficaram em Avignon É, e lá tem muita coisa legal para ver Além da muralha O que mais? Nona Saint Malou França Saint Malou Saint Malou Muito legal É na beira do mar Ali Brasileira Cidade E é uma cidade que foi destruída na segunda guerra Ainda ela foi reconstruída Ela é um pouco mais nova Assim Não é aquela cara medieval Mas a muralha E ela ali na beira do mar Muito legal Tem restaurantes ótimos É muito legal Um excelente passeio De lá de Paris Né? Aham Dá para fazer até bate e volta É No Oitava Évora Portugal Évora Nossa Évora Foi a primeira que nós dormimos dentro da muralha Foi Bem legal Ela é grande Ela não é pequenininha Ela é toda amuralhada Dentro tem algumas coisas muito legais Umas igrejas bonitas Bom Évora É uma das grandes atrações de Portugal Que é um filme que eu estou editando E a gente vai Já já vocês vão assistir E em sétimo lugar Até que cidade? Cane e Sumer Até Cane e Sumer Toledo Putz meu Toledo não tem o que falar É uma das cidades mais visitadas da Espanha Toda amuralhada também Muito fácil de chegar Você sai de lá de Paris De Madrid Sai de Madrid Pega o trem rápido Que é o ave E está lá na boca Você anda um pouquinho Já está lá Cidade maravilhosa Não só Pela comida espetacular Nossa Comemos tão bem lá Já falamos de Toledo Aí nos restaurantes Já falamos dos restaurantes Cidade internamente é muito legal E a muralha também bacana Toledo é imperdível Vocês sabem disso Qual mais? Agora nós vamos para cinco mais Cinco mais Não esquece de comentar aqui Se você já conhece alguma Se você concorda com essa classificação nossa Você já conheceu E se não conheceu Anota aí Para você O roteirinho bacana para fazer De cidades amuralhadas E agora Quinto lugar Quinto lugar San Gimignano Na Toscana Italiana Olha só San Gimignano Nossa Para quem vai para Toscana Essa cidade é imperdível Imperdível Além de ser amuralhada É muito fácil de chegar Claro Você tem que estar de carro Não deve ter excursão Porque ela é muito conhecida Para quem vem de lá de Firenze Ou então de Siena Ah tem Com certeza Inclusive ela é Roteiro de pacotes turísticos Eles vão para lá também É E lá tem um negócio maravilhoso Tem que Nós já falamos dela No filme da hora do cafezinho É É o melhor sorvete do mundo É o melhor sorvete do mundo Vai para San Gimignano Não por causa da muralha É por causa do sorvete E agora ela vai falar O quarto lugar Quarto lugar Le Mont-Saint-Michel Le Mont-Saint-Michel na França Lugar imperdível É o símbolo da França E é um lugar para você fazer Até bate e volta de Paris Dá trabalho Mas dá Ou então indo de Saint-Malo De Saint-Malo é certo Porque não vale a pena dormir lá dentro É caro Os hotéis são muito fraquinhos Meu irmão que falou Nós não ficamos lá É E não tem nada Chega de noite Fecha tudo Você não tem nem o que fazer Nesse vilarejo Então é melhor bate e volta E ela é uma ilha Então ela não é bem amuralhada Mas pelo fato de estar isolada A gente colocou ela nessa categoria Quarto lugar E agora vem o terceiro lugar Essa eu quero saber Se vocês conhecem Quem foi já Se alguém já foi Olha Uma das três cidades amuralhadas Mais legais Que a gente já conheceu Qual é? Conway Conway País de Gales País de Gales Gente Que cidade legal Ela é amuralhada Em meia lua Porque o mar fica lá na frente E no canto dela Tem um castelo Se não bastasse Você pode chegar de trem Ao lado do castelo Então é muito fácil Muito legal de visitar Conway País de Gales Perto de Chester Perto de Liverpool Ok Vamos agora esperar o carro passar Porque eu vou falar O segundo lugar Agora O segundo lugar A segunda cidade amuralhada Mais legal Que nós já conhecemos Rotenburg Onde é o tal Que é o nome do rio É Rotenburg Foi uma cidade Que não foi bombardeada Na segunda guerra Toda preservada Da Alemanha Típica Se você quer conhecer Uma cidade na Alemanha É Rotenburg Optetauber Além da muralha Lá dentro Tudo bonito É a Alemanha Que você espera Aquelas casinhas alemãs Aquelas casinhas alemãs Restaurantes bons Igreja Tudo bacana Realmente E a cidade medieval Acho que mais preservada Da Europa Se não do mundo Mas ela perde Para o primeiro lugar Porque o primeiro lugar Tem uma história E ela é pitoresca Diferente de todas Qual que é o primeiro lugar? Carcaçone Carcaçone Na França Gente Imagina só Uma cidade Com duas muralhas Muralha dupla Só falta o fosso Com crocodilo O fosso até tem Só não tem os crocodilos Não tem os crocodilos Mas ela tem duas muralhas Ponte levadiça Ela é toda preservada Foi toda restaurada É linda a cidade E lá dentro Ainda tem um castelo Com outra muralha Dentro É sensacional Uma cidade que vale a pena Carcaçone Carcaçone Nós já falamos também dela Do caçulê Que comemos lá Isso mesmo Vale a pena Em todos os sentidos É isso aí Bom Essas foram as cidades Amuralhadas mais legais Que nós conhecemos Você tem que deixar aí O seu comentário Para saber Se você concorda Se você conhecer alguma outra Que pode indicar para a gente E não esquece Que você tem que ir lá Para Campos do Jordão Ah sim Aonde? Nas pousadas Piano Piano Canadá Lodge Esses Campos do Jordão Não tem muralha Não tem muralha Mas é no alto da montanha Tá vendo? E tem um castelinho lá Falou Tchau 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 Tchau